Live Mundial FM 3 de julho, sexta-feira, vamos dar início aos trabalhos a todos, boa tiragem de tarô. Alô, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vinda, quem é? É Ana Paula. Ana Paula, de onde? Eu sou de Interlagos. De onde? Interlagos. Interlagos, Zona Sul de São Paulo. Pergunte ao tarô, querida. Seja bem-vinda aí, Ana. Obrigada. Eu gostaria de saber se eu vou estar encontrando uma pessoa, assim, um amor, porque eu terminei o relacionamento tem um mês e pouco, quase dois meses. Acho que com ele eu não retorno mais. Um novo amor, né? Isso. Meio direito ou esquerda, Ana? Meio. Meio. Espiritualmente, tudo ok? Força e proteção de Xangô. Vai fazer o salmo 3 de agradecimento a Xangô, ao orixá da justiça, ok? E vai fazer o salmo 21 de coroação aí na vida sentimental, para você ser coroada nas coisas do coração, nas coisas do amor. Daqui a pouco tem dica de literatura. Ana Paula, o ponto forte é a comunicação, a expressão, usar a sensualidade, né? Na medida do possível, porque está difícil sensualizar, né? Porque não está saindo, né? Não pode sair, não tem bar à noite, não tem aquela coisa da vida noturna, da festa, por exemplo, para conhecer alguém. Então, isso tudo tem dificultado, né? Os encontros e as possibilidades aí, nesse sentido, estão extintas, mas existem as redes sociais. Capricha num perfil de rede social bacana, tire um tempo maior para conversar, para flertar nas redes sociais, use e abuse da comunicação. É o seu caminho e a vitória virá dessa maneira. A primeira, querida Ana Paula de Interlagos, Salmos 3 e 21, no final do programa, tem dica de literatura. Anjos e Arcanos, sexta-feira, 3 de julho. Quer ajuda espiritual? Consultas com as cartas ciganas, com o tarô, super acessível. Liga lá, Casa Anjos, 3868-3302. 3868-3302. Para você que quer fortalecimento, ajuda espiritual, respostas, aconselhamento em geral, para você sair de crises, para você ampliar aí as suas possibilidades na vida sentimental, na vida financeira. 3868-3302. Saúde, coração. 4 e 10, alô, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo a esta alegria, a esta emoção. Quem é? Glaucia. Glaucia, fala um pouquinho mais alto e me diz o seu bairro e a sua pergunta. Glaucia de Jundiaí. Marcelo, faz dois meses que tiraram um tosse da CPSL da minha calçada. Eu nunca gostei não por estar na minha calçada, mas sabe aquela sensação que você está vendo alguma coisa ali? E tinha, no dia que estava tirando, o copo de água e sal que ficava perto do meu relógio de luz, ficava limpinho. Naquele dia, o sal do copo empedrou. Tinha alguma coisa naquele poste? Campo espiritual, vamos ver o seu espiritual, o espiritual do seu ambiente. Meio direito ou esquerda, Glaucia? Esquerda. Tinha sim, Glaucia. Tinha sim. A energia espiritual ainda rondando aí negativa. O fato do sal ter empedrado não foi uma reação científica, às vezes é. Às vezes é uma coisa normal, às vezes é um indicativo de problema espiritual. Porque foi na mesma hora, foi de dia, sabe? Sim. Na mesma hora. Sim. Sabe que arcano saiu na sua casa espiritual, Glaucia? É. O arcano 15, o diabo. Salmo 68, 69, para começar, começar, uma energia diferente, mais positiva na sua espiritualidade. O 95 para a sua rua e para a sua casa, porque o 95 é o salmo de limpeza espiritual de ambientes e a necessidade de você buscar ajuda espiritual, Glaucia. Você já foi perseguida espiritualmente, essas tensões que você tem passado, essas crises nervosas que você tem tido, essa dificuldade para se concentrar, para dormir. É uma irritabilidade, uma ansiedade que não se explica, não há um motivo para isso. Isso está ligado ao obsessor que está mexendo e que estão mexendo. Tem pessoas, inimigos, ocultos, atuando na magia negra para te trazer aí problemas e dores de cabeça. Vai se proteger. É simples assim. Começa pelo Salmos 68, 69 e 95. Anjos e Arcanos ajuda você. Caso queira, agende uma consulta. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial, FM.